Então vamos lá ver de perto essa sanduicheira e grill na cor black, que é a cor preta da Grata. Aqui vem dizendo, chego aqui de perto pra vocês, chapa estilo grill, base portas fio, luz piloto, alça com trava e chapa antiaderente. Comprei pela Amazon, gente, tá tendo promoção lá, um esquenta. Então já dê seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Compartilha pra quem tá na dúvida de tirar esse produto, a gente vai ver de perto. Ele chegou normal, lá no site gente vem dizendo que ele vem assim, mas não, ele chegou embaladinho num plástico da Amazon mesmo. Então não leve muito em consideração o aviso que tá lá, que tá chegando embalado. Então vamos abrir? Então ó, abri aqui, vem com esses dois isopor. Ele aqui no meio. Deixa eu tirar aqui. Então ele veio assim, gente, eu tô deixando aqui o link do meu Instagram, me segue por lá, meu Insta, tá linkado na descrição. Sempre tô colocando produtos novos por lá, dicas, muita coisa. Então me segue por lá pra não perder nada. Veio esse papelzinho. Junto, né? Depois eu vou dar uma olhada. Eu acho que é mais produtos. E o manual. E tirar aqui. Muito lindo. Agora vocês tão me vendo ali, ó. No reflexo. Vem com a travazinha aqui, ó. Essa é a travazinha. Vamos vir aqui. Os dois pezinhos dele. E o cabo. Ele é 220 volts. E 150 whites. Se eu não me engano. Vamos abrir aqui. Aí. Então é assim. Vem esse adesivinho aqui. Dentro. Antes de usar. Se eu só desviar. Não tem a chapa com manteiga, margarina. Gente, eu vou fazer tanto pão. Tanto misto. Tá vendo? Ia acabar o pão do mundo. Vou pegar aqui. Ele é mais ou menos pesadinho. Tá vendo? Até a parte de cima. A chapa. A chapa aqui, ó. E atrás é... Deixa eu fechar aqui. Assim. Então eu vou tá testando pra ver se chegou tudo ok. Porque se não chegou eu já vou pedir a substituição. Gostei muito. Quero ficar com... Com esse produto aqui. Essa máquina. Então já dê seu like. Compartilha pra quem tá na dúvida de tirar esse produto. Se inscreve no canal. Isso ajuda muito. E até a próxima. Tchau pra vocês.